Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nem uma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente Somente o que eu puder dar Porque eu sei que é amor Sei que cada palavra importa Porque eu sei que é amor Sei que só há uma resposta Mesmo sem porque eu te trago aqui O amor está aqui comigo Mesmo sem porque eu te levo assim O amor está em mim Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente Somente o que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Enquanto durar Enquanto durar Eu peço somente Eu peço somente Somente O que eu puder dar Porque eu sei que é amor 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 Eu sei que é amor Eu sei que é amor Eu sei que é amor